Tem alguma coisa acontecendo lá, que você não vê na luz visível, só que quando você coloca uma grande antena de rádio, você vê o que está acontecendo, tem essa emissão forte vindo de lá. Então, você tem a galáxia aqui no meio, e ela solta uns jatos de matéria para um lado e para o outro, e dá para imaginar que o disco dela está perpendicular a esses jatos, né? Então o que acontece? Tem esse buraco negro ali no miolo da galáxia, só que a gente diz que a galáxia está ativa quando tem, de fato, coisas caindo no buraco negro que está ali no meio. E quando cai, é um processo bastante turbulento, é uma coisa bastante, aquilo esquenta demais e interage, e tem um monte de coisa carregada, então tem campos magnéticos que estão ali fortes, e o resultado disso é que forma esses jatos, esses jatos, esses jatos, isso mostra para você que está lidando com um núcleo galáctico bastante ativo. Isso não acontece sempre, então algumas galáxias vão lá e não tem esses jatos. Então, quer dizer, ela não está se alimentando de estrelas ou de coisas que estão na galáxia, não tem nada despencando, né? Esse é um caso que tem coisas despencando. Então isso aí parece um bom imaginário, porque você vê que tem bastante coisa acontecendo naquele miolo dela, então se for para observar um núcleo galáctico, esse é o que você gostaria de ver. Esse é exatamente a galáxia onde o buraco negro foi observado, de fato. Então você vai lá e pega uma galáxia que tem esse jato grande, isso aqui é Messia 87, é o nome dessa galáxia, e isso é simplesmente uma foto do bambu dela, e quando você olha essa galáxia, vai tendo um venzinho, você vai ter esse jato saindo dela, mais ou menos na nossa direção, no caso dessa galáxia. Tem também um jato para o outro lado aqui, só que a gente não consegue ver, porque ele está indo quase pelo estado da luz para o outro lado, e isso amortece demais a luz que vem para a nossa direção. Então tem um efeito aqui, meio que deixando invisível para a gente, que eu chamo de beaming. Mas tem esse efeito então, então você olha só um lado, mas tem esse ato dos dois lados. Então, bom, então a gente tem que se tornar uma galáxia ativa e falar, esse é um bom lugar para a gente tentar observar, e ela não é nada próxima, mas é relativamente próxima dentro das possibilidades que você tem aqui. Agora, como que é a estrutura de uma galáxia ativa, a gente tem, nesse tipo de galáxia, a gente tem aquele miolo aqui no meio, que é o buraco negro, com a estrutura que a gente já falou, com aquela escala de luz, com um horizonte de eventos, uma singularidade lá no meio, aquilo é o que a gente já descreveu, então tem esse monte de coisa ali no meio. Agora, em torno daquilo, primeiro tem um raio aqui, que é onde, se você tiver uma distância menor do centro da galáxia do que aquele raio, você não consegue fazer uma óbita estável, você vai necessariamente despencar para o meio do buraco negro. Então ali a gente não tem disco de acreção, que é a matéria orbitando, a matéria da galáxia, porque ali qualquer coisa que estivesse naquela distância teria caído para o meio já. Então é uma parte que fica escura no meio, tem um buraco negro aqui dentro, a gente sabe que a sombra dele vai ter esses 2.6 raio que vai na cidade do meio, e ali em volta você vai ter esse monte de matéria orbitando a massa central. À medida que a matéria vai caindo aqui no centro, são formados esses jatos. Então, esse é o tipo de objeto que está sendo retratado nessa imagem do buraco negro. É esse tipo de coisa. Agora, isso aqui é um vídeo mostrando uma imagem de um telescópio puxando um zoom nessa galáxia. A gente vê o jato dela, e chegando até ali no meio, que é onde a gente espera que esse que era onde se queria tinha esse retrato do buraco negro. E o que acontece é que você pode pegar a massa dessa conhecida, dessa galáxia, e calcular qual que deve ser o tamanho do horizonte de eventos lá. Então você tem uma ideia do tamanho dele. Você sabe a distância, então você sabe qual o tamanho que ele vai aparecer no céu para você, e um jeito de guardar esse tamanho, que a Kate Paul não usou esse exemplo para falar, é o tamanho do que a gente está querendo fotografar, que é o tamanho que a gente veria uma laranja na superfície da Lua olhando aqui da Terra. Então é bem pequeno, certo? Você tem que ter um telescópio com uma resolução que fosse capaz de fotografar uma laranja na superfície da Lua olhando aqui da Terra. Então você tem um telescópio com uma resolução muito, muito grande para ter esse tamanho angular extremamente pequeno do céu. E a questão é qual que é o tamanho do telescópio que você precisa para ser capaz de fotografar isso. Você sabe, para ter uma resolução maior, você tem que pegar um telescópio maior, maior, maior. E no caso, você calcula, para chegar nesse zoom todo que a gente está querendo fazer, você precisaria de um telescópio que é do tamanho da Terra inteira, além de seu telescópio. Você tem que fazer um negócio do tamanho da Terra para poder tirar o retrato do meiozinho da galáxia. fazer todo esse zoom. Então é uma situação que é meio desmotivante. Você fala, eu quero tirar esse retrato, eu tenho que fazer um telescópio do tamanho da Terra. O que eu faço? Parece que é impossível. Parece que você não vai ter o que fazer com esse problema. Então, o que aconteceu foi que aqui entra o papel desse Event Horizon Telescope, que é o nome da colaboração que tirou essa imagem do buraco negro. Então, parece impossível, mas eles fizeram, então você tem que ter alguma estratégia que funcione para isso. E o que acontece é o seguinte, você pode pegar e fazer o seguinte, você precisaria de um telescópio do tamanho da Terra, você não tem como fazer isso. Então, uma coisa que você pode fazer é o seguinte, a ideia mesmo de pegar e fazer uma imagem, uma foto de algum lugar, por exemplo, uma foto de Instagram, você tira várias fotos e daí compõe-las para fazer uma única imagem. Então, mesmo que você não tenha um telescópio do tamanho da Terra, você pode pegar um telescópio que seja pequeno e tira vários retratos com ele em vários lugares e cada um desses retratos seria um pedaço desse telescópio, o seu virtual, que você monta combinando essas fotos todas. Então, essa é a ideia. A pessoa falou, bom, a gente pode fazer o seguinte, não dá para fazer esse telescópio, vamos montar o melhor possível que a gente pode fazer. Então, essas fotos são todas as ondas de rádio, e aqui são oito detectores que tem mundo afora, quanto nos Estados Unidos, o Chile, o México, a Espanha, enfim, tem várias pessoas, são as melhores que tem disponíveis, né? E a ideia foi, vamos começar com isso, pega esses oito telescópios todos e bota eles num certo dia para fotografar tudo no mesmo lugar. Então, vamos mirar tudo lá. Ainda assim não é muita coisa, porque você está com oito telescópios, juntar a área dessas dentes, é claro que está muito longe de ser a área da superfície da Terra. Então, ainda não é muito bom. Só que a Terra gira, né? Então, você está com esse telescópio lá, você vai ensinando, à medida que o dia vai passando, você pode ensinando vários retratos que vão fazendo como se fosse uma linha da sua lente. Então, o que acontece é... Eu não estou conseguindo passar, mas espera aí. O que acontece é isso aí, quer dizer, você tem... Aqui a gente está indicando os horários do dia. E aqui embaixo tem um quadro que representa... As bolinhas são os teus telescópios. Então, à medida que o dia vai passando, ele vai andando. E a ideia é que essas linhas azuis que tem aqui representam a linha que cada um desses telescópios faz. Então, você vai tirando foto e preenchendo toda uma linha desse... Isso aqui, vamos dar essa volta aqui, seria o seu telescópio virtual. Você está compondo ele com várias fotos seguidas. Realmente uma foto de longa exposição. E a imagem do buraco negro não muda, não vai escalar muito rápido. Leva anos para mudar. Então, você pode pegar e ficar observando isso em alguns dias que não tem problema. Então, isso aqui seria realmente o teu resultado. Seriam essas linhas todas de retratos. E aí você pode pegar e combinar num único retrato, seja o que você estiver observando. Essa é a tua estratégia. Agora, você vê que, mesmo assim, pegando esses oito telescópios e botando eles para tirar várias imagens por vários dias, ainda fica um telescópio aqui bem esburacado. Ele tem o tamanho certo, porque ele tem o tamanho da Terra, mais ou menos. Só que está faltando um monte de pedaço. A gente queria encher de azul tudo isso aqui. Só que não dá. Ou seja, você pode fazer mais telescópio preenchendo um pouco mais isso. Dá para melhorar a resolução construindo mais esses telescópios e combinando. Mas, por enquanto, ainda é um telescópio bem esburacado, vamos dizer assim. Foi o primeiro retrato, não é? Enfim, esse telescópio é um telescópio virtual, combinando todas as observações, esses oito telescópios, mesmo, radiotelescópios na Terra. É o que a gente chama de Event Horizon Telescope, EHT. Então, esse é o telescópio que foi usado para tirar aquele retrato. Essa foi a estratégia. O que eles fizeram foi isso. Eles pegaram e miraram esse telescópio no centro da galáxia M87. Ela está a 55 milhões de anos-luz da Terra. A massa dela é 6 pontos, bilhões de massa solar. Quer dizer, ele é bastante grande. Então, isso ajuda, porque o tamanho do horizonte de eventos depende da massa. Então, isso fica bastante grande. E pegaram quatro dias lá em 2017 e ficaram medindo. Isso com todos os telescópios virados lá. E o dia inteiro observando. Quer dizer, metade do dia. Imagina, observando quando andava. E juntaram esse monte de dados. Tem cinco petabytes. Um petabyte é um milhão de gigas. Então, isso aqui é o resultado de dados, de observação. E o pessoal da colaboração disse que dá 5 mil anos de MP3, esse tanto de dados. Então, é isso que eles coletaram de dados nesses quatro dias aí. Ainda era tanto dado. Daí eles davam até trabalho para você. Não dá para transferir para a internet. Precisa de internet bem rápido para transferir esse tipo de coisa aí. Então, o que eles fizeram em vez de transferir para a internet, realmente botaram os discos rígidos. Botaram os discos rígidos no avião e levaram de avião escudo. Então, pensa a foto daqui com uma pilha de discos rígidos. Daqui um pedaço só deles. O que eu lia, eles falavam, foi meia tonelada de discos rígidos. Foi bastante dado mesmo. E alguns deram trabalho, porque você vê que tem... Esse aqui, por exemplo, o South Pole, isso aí está lá no Polo Sul, esse aí. E as medidas foram feitas em abril. Daí logo depois eles estão em inverno lá. Não tem aviãozinho saindo no inverno no meio do Polo Sul. Então, esses dados chegaram para a colaboração só em dezembro, quando esquentou um pouquinho. Dava para levar mesmo os discos rígidos. E, enfim, elas foram processadas depois do Max Planck e do MIT. Tem todo um trabalho para criar um algoritmo para combinar aquelas imagens, porque é uma lente bastante defeituosa, se for ver aquela lente do tamanho da terra. Então, você tem que criar um algoritmo eficiente para fazer isso. O que eles fizeram foi... Nesses dois laboratórios tinham quatro equipes independentes trabalhando na mesma composição de imagem. Então, tinha quatro grupos independentes. Se chegasse para o fim e falasse, todo mundo chegou mais ou menos na mesma imagem, você falava, tá bom, então a gente acredita no resultado. Se chegasse cada um num resultado completamente diferente, você falava, a gente não sabe como fazer isso. Só que realmente as imagens ficaram consistentes. Então, você acredita que realmente está certa essa reconstrução de imagens. E o... Começando isso aqui, então, que a gente já viu várias vezes, né? Então, quando você olha para isso, é um porrão de luz, certo? Meio desfocado. E tem essa parte escura aqui no meio. Em torno dela tem um disco, um anel brilhante. E esse anel tem um brilho assimétrico, mais brilhante aqui embaixo do que em cima, né? Então, não tem... Isso é o que a gente vê na imagem. Agora, o que que é... O que que eles esperavam, pensar que... Isso aí, a gente não está usando a teoria em nada. A gente mirou o telescópio lá, pegou os dados, construiu um algoritmo que não envolvia a teoria, era só um algoritmo de reconstrução de imagens. Dá até para usar isso para fotos cotidianas. E montou essa imagem. Então, tem esse porrão de luz aí e tal. Agora, o que que a teoria diz para você? Agora, você pode pegar essa teoria, e que nem fizeram entre estrelas, você pode pegar, modelar essa galáxia em 1887 e ver que tipo de imagem que ela devia aparecer para a gente aqui. Então, isso aqui é uma simulação usando a autoridade da geral, da luz que devia chegar do buraco negro no centro de 1887 para a gente. Esse aqui no meio é uma simulação do que você veria se você tivesse realmente um telescópio bastante bom no meio da Terra. Quer dizer, se você pudesse tirar uma fotografia de alta resolução do horizonte de 1887 para a gente. Você vê que ela é bastante diferente. Você tem essa parte escura aqui no meio, aquela sombra que a gente viu que um buraco negro sempre projeta. e tem esse anel de luz que está bem marcado aqui. Ele é bem mais fino. Tem também esse... Tem um tanto de matéria caindo lá. A gente vê um pouco... Seria totalmente escuro aqui no meio se tivesse luz só vindo de trás do buraco negro. Mas tem um tanto de matéria que vai para a frente do buraco negro também. Então, a gente consegue ver umas novenzinhas aqui também. Que dá para ver que... Dá para ter uma ideia aqui de que ele está girando, né? Você já vê esses braços de coisa que está rodando em torno. Então, isso aqui é o que você esperaria. Ver como um telescópio é realmente bom. Seria essa... Eu não tenho alguma coisa acontecendo lá ainda. Enfim, vou ser isso aqui. Agora, como que essa imagem aparece se você tirar uma foto dela com esse nosso telescópio faltando pedaços? Então, você pode também simular isso. Você pode falar o que acontece e botar como se fosse um filtro para criar essa imagem. E esse aqui é o lado... O lado direito aqui diz como essa imagem ficaria. Então, isso aí está levando em conta tanto o fato de que o telescópio não está com a lente completa como condições do dia da observação como o fato que essa luz tem que viajar. Estava longe. A gente falou 55 milhões de anos-luz aqui. Quer dizer, isso é a luz que leva 55 milhões de anos para chegar até a gente. Então, é um negócio absurdamente distante. Então, você pode simular e o que esperaria seria isso aqui. Tem várias simulações porque você pode mudar um pouquinho os parâmetros da simulação. Você vai falar posso colocar ele para rodar um pouco mais rápido um pouco menos rápido o total, o eixo de rotação. Então, tem uma liberdade nessas simulações. Você faz várias e começa a ter essa cópia que fica mais parecida. Então, essa é uma das que ficou mais parecidas. E isso aqui é o que foi realmente observado. Então, você compara os dois e você vê que é bastante consistente da qualidade da imagem. Mas a principal coisa que você quer observar é realmente... Lembra que tinha aquelas observações indiretas que a gente não conseguia ver o tamanho do gráfico. E o tamanho, o raio de parte, ele é realmente relacionado à massa do gráfico negro. Então, isso é uma previsão bem cuidadosa do teorista. Está aqui a massa dele e diz qual vai ser o tamanho desse... desse aleó aqui. Da sombra projetada pelo gráfico negro. Então, esse é o principal teste. Você fala eu tenho essa relação entre o tamanho do horizonte de eventos e a massa do objeto. E se você chega nesse ponto e poder olhar diretamente para o horizonte de eventos, já não sobra muito a dúvida de que isso é um buraco negro. Então, você está conseguindo ver diretamente na região onde a luz começa a ficar presa. Que é essa parte central. Então, é um... Esse é o primeiro retratão direto. A gente realmente vê a região onde a luz fica... A gente vê essa sombra na região onde a luz fica aprisionada. Agora, tem mais uma coisa. Tem essa parte mais brilhante embaixo do que em cima. E o que acontece é que o buraco negro, ele pode rodar. Então, um buraco negro rodar quer dizer que o campo gravitacional em torno dele tem um... faz as coisas rodarem. É isso. E esse buraco negro, ele tem cotação. Então, aqui tem algumas simulações. Eu mostrei aquilo... Uma imagem só, estática, de como você observaria em um certo instante em uma foto. Só que tem esse Andrew Chan, ele é um dos membros da colaboração, ele trabalha também com o Pitbull. E ele fez simulações de como isso apareceria se você ficasse alguns anos observando. Então, isso aqui é um... É um vídeo que representa cinco anos de observação. Aí você vê explicitamente a matéria girando em torno do buraco negro, esses braços iluminados girando. Está bem claro que você tem rotação. E essa rotação não está exatamente... O eixo rotação não está exatamente perpendicular ao plano que está representado na imagem. Se você olhar a projeção dele naquele plano, ele vai estar apontando para a esquerda. Ele não está muito deitado, mas quando você projeta, ele está para o lado esquerdo, o eixo, vem para cá, mas um pouquinho torto. Isso quer dizer que essa parte de baixo está girando na nossa direção, a matéria que está sendo... está brilhando ali. E ali em cima está escapando da nossa visão. Então, a parte da linha na nossa direção parece um pouquinho mais brilhante do que do outro lado. Então, isso explica por que tem uma assimetria na imagem. Faz a rotação do problema. E com isso, você pode estudar qual que é o eixo rotação. com o rápido, qual aumento angular que ele tem. Enfim, dá para botar alguns vínculos nisso. Mas não dá ainda para determinar muito, principalmente, porque tem várias escolhas de rotação que são compatíveis com a obscelelação, porque a obscelelação não é muito nítida. e agora a gente pode pegar e voltar aquela imagem e tentar entender o que ela tem em relação à teoria. Então, agora a gente sabe o que é a teoria, o que ela prevê para esse tipo de situação. A gente tem a imagem, sabe como ela foi feita. A gente tem que cruzar as duas coisas. De que forma que isso é uma dessa geral. Então, como a gente falou hoje, você tem a massa conhecida, você vai lá e calcula o tamanho da sombra e o tamanho desse anel de luz. E você, esses raios observados aqui correspondem exatamente ao que eu teria a prever para a massa conhecida. Então, você vê essa sombra do tamanho certo. Mesmo sendo uma imagem borrada, você consegue determinar o tamanho. Isso que era a parte mais importante, saber o que isso dava para fazer. Então, você olha nessa sombra e tem esse anel de fótons em torno, que é onde eles começam a escapar. do horizonte lento. Isso realmente bate direitinho com o que a teoria disse. E essa parte mais brilhante embaixo corresponde exatamente à existência de rotação desse buraco. E comparando com as simulações, a gente vê que a imagem corresponde muito bem. Então, tudo que a teoria dizia para você, tudo que você está botando lá, usando as equações para fazer simulações no computador, você chega lá, vira o telescópio, tirou o retrato e bateu exatamente o que você esperava. Então, nesse sentido que a imagem é um teste da realidade geral. Só que também não é o teste da realidade geral ou, como às vezes aparece, a teoria foi finalmente confirmada. Então, já tinha um século de testes antes, mas é um feito realmente espetacular você conseguir observar. Então, o pessoal achava que nem existia, porque a gente duvidava desses buracos negros ou achava que seria impossível ter uma observação direta do efeito dele. E eles realmente conseguiram tirar esse retrato e dá para esperar mais coisa vinda do trabalho deles porque tem outro buraco que eles estão estudando que é o que está no centro da nossa galáxia. Eles também estão estudando. Então, é capaz de sair mais um retrato também. Enfim, é isso que eu tinha a dizer. Eu queria aproveitar para agradecer o UFMG e o CNPG que tem financiado o nosso grupo de pesquisa lá na UFMG que chama GFT onde a gente mexe com gravitação e transporte de campos enfim. Eu queria agradecer esse pessoal essas inscrições porque está facilitando a gente trabalhar com essas coisas aqui. Então, bom, obrigado. Muito obrigado.